A maior força que nós temos é a bola aérea, é onde nós temos 11 gols na temporada de 19, de 20 gols, eu acho que são 11, na bola aérea e é uma coisa que a gente trabalha muito, por isso que a gente aposta, é uma maneira que nós encontramos de fazer os gols e tem acontecido.